A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Geração do Diogo, do Eduardo E nós também um dia daremos espaço Já estamos dando espaço Para que essa geração se torne os futuros líderes Futuros professores Futuros auxiliadores para essa casa É assim que se anda Assim que se anda uma casa Assim que se anda uma sociedade Então eu vejo quão grande é a nossa responsabilidade Para com esses jovens Esses jovens tem Uma influência do mundo tão forte Que eu acho que nenhuma das nossas gerações Vivenciaram Tantas portas estão abertas Então nós precisamos de fato Influenciá-los De fato ajudá-los Para que eles possam ser de fato a luz Neste mundo e o sal nessa terra Então que o eterno possa nos abençoar E que você seja revestido dessa responsabilidade Todos nós temos responsabilidade De um para o com o outro Eu falo que nós Não podemos ser Vestidos do espírito de Caim Quando Caim mata o seu irmão O eterno chega para Caim E fala Cadê teu irmão Abel? A resposta de Caim é falar Por acaso sou eu responsável Pelo meu irmão Abel? E a resposta dele é assim O que eu tenho De responsabilidade para com ele O que eu tenho de cuidado para com ele Eu não tenho responsabilidade nenhuma Para com Abel E essa resposta de maneira nenhuma Agradou o coração do eterno Mas de fato Nós somos responsáveis Um pelo outro Não podemos ter esse espírito de Caim Eu sou responsável pelo Carlos Pelo Mateus Pela Graziele Pelas famílias Vocês são responsáveis Pela minha família E assim que nós caminhamos Como congregação Então Cada vez Orem por nós Olhem pela liderança dessa casa Olhem para que o eterno firme Para que ele perdoe as nossas falhas E que nós caminhemos na luz E no caminho do eterno Tá bom? Que o eterno possa nos abençoar Nessa manhã Nesse estudo da tarde Eu convido a vocês A abrirem sua Bíblia No livro de Tiago Capítulo 1 Agradeço aos visitantes Estou vendo que tem alguns irmãos aqui Que agora já conhecemos São visitantes da casa Que o eterno possa abençoar vocês Que vocês saiam daqui Iluminados pela palavra do eterno Não é o que eu vou ensinar Mas eu gostaria de começar o meu estudo Falando acerca deste versículo De Tiago Capítulo 1 Diz assim Partido do verso 2 Meus irmãos Tende por motivo De grande alegria O passar Desse por provações Sabendo que A prova Da vossa fé Desenvolve a perseverança Ora A perseverança Deve terminar a sua obra Para que sejais maduros E completos E não tenha falta de coisa Alguma Eu sempre falo que Uma das coisas que mais me encanta No judaísmo Que mais me encanta Francisco Quando nós estudamos Dentro do contexto Dos nossos pais É que o judeu Busca dar um significado Aquilo que É um pouco literal Quando as pessoas Cabam olhando Ou lendo A palavra do eterno E eu acho que Esse é o verdadeiro sentido Porque quando nós Olhamos aqui Que o texto fala Meus irmãos Tende por motivo De grande alegria O passar Desse por provação E quando eu falo Quando o Tiago Está comentando Yacov O nome dele em hebraico Que está traduzido Como Tiago Como ele escreve Esse texto 99% das pessoas Ao passar A tribulação O sentimento Que eles possuem É diferente Do que ele está expressando Tende por grande alegria Não é só alegria Por grande alegria Ou passar Por provações E é um sentimento Contrário Que nós temos Mas Isso me encanta Dentro do contexto Judaico, Roberto Porque o judeu Ele não enxerga As ações Que nós vivenciamos Como algo do acaso Tudo que você vivencia Carlos Tudo que nós vivenciamos Não é fruto do acaso Não é algo Que a sorte Ou o azar Proporcionou Na tua vida Mas o judeu Compreende Que todas as circunstâncias Tudo aquilo Que nós vivenciamos É uma ação Do eterno Para me direcionar Exclusivamente A ele Exclusivamente A ele Quando nós Falamos assim Que nós precisamos Entregar o nosso caminho Ao Senhor Confiar nele E que tudo ele fará Isso de fato Precisa ser uma realidade Em nossas vidas Porque a provação Para o judeu É algo totalmente Diferente Do que nós temos De compreensão Do que é provação Do que é tentação Vamos dizer assim A palavra correta É provação O judeu tenta olhar O significado Desse contexto A palavra Provação No hebraico Ela é Na asot Na asot Provação No hebraico Todas as vezes Que você encontra Essa palavra Ela dá o sentido De provar De trestar Quer ver? Vai em êxodo Capítulo 20 Respondeu Moisés Ao povo Não temás Deus Veio para vos provar Essa palavra No original No hebraico É na asot Vos provar Para que O seu temor Esteja diante de vós Para que não pequeis Todas as vezes Quando você estuda A etimologia Da palavra Dentro do contexto judaico Quando as palavras Derivam Da mesma raiz etimológica Ou seja A palavra que originou Outros termos Por mais que sejam Termos diferentes Esses termos Eles foram originados Da mesma raiz etimológica Da mesma palavra Eles se assemelham Não sei se eu consegui Ser claro É como que se eu estivesse Como que eu posso dar um exemplo No nosso português Para exemplificar isso Se eu quisesse falar manga Vamos dar um exemplo Embora Como outro aspecto de manga Que eu posso dar Manga de camisa Não, mas aí não foge É como que se eu tivesse Quando você tem Quando você tem uma raiz etimológica Da palavra Por mais que Eu tenha dois termos Que originaram Que originou Dessa raiz etimológica Eles vão se assemelhar Mesmo que esses termos Sejam distintos Quando você olha Essa palavra em hebraico Nasot Nasot E procura A raiz etimológica Da palavra bandeira Elas originam Da mesma raiz etimológica Da mesma O que os judeus ensinam com isso? Que quando a palavra provar Se assemelha da palavra bandeira Algum aspecto desses dois termos Quer me ensinar algo O que uma bandeira faz? Uma bandeira Ela expressa algo que você representa Quando alguém está com a camisa do Brasil Geralmente as pessoas entendem Que aquela pessoa é o que? É brasileiro Ou é brasileira Se alguém está com a camisa do Flamengo Geralmente que é a bandeira do Flamengo Geralmente as pessoas vão imaginar Que aquela pessoa é flamenguista Né? Então a bandeira Ela expressa o que? Aquilo que você é Os judeus quando Entendem essa palavra Nasot Provar Eles querem explicar Que quando Deus prova alguém Ele está querendo mostrar Para aquele ser humano Aquilo que aquele ser humano é Deus sabe que o Roberto tem Um milhão de fio de cabelo? Sabe? Deus sabe que o Roberto é uma pessoa calma? Sabe? Deus sabe que o Roberto é uma pessoa Generosa? Sabe? Não precisa de expressar Para que as características do Roberto Sejam conhecidas pelo Eterno Mas quando Deus nos prova na situação Não é para que o Eterno saiba Quem é o Roberto Ou quem é o meu pai Ou quem é a minha mãe Mas é para que o Roberto saiba Quem ele é É para que meu pai saiba Quem ele é É para que a minha mãe saiba Quem ela é O intuito da prova Não é para que o Eterno Descubra quem você é O intuito da prova É para que você descubra Quem de fato você é Quem de fato você ama Quem de fato você presta O culto e o serviço e a adoração Então quando você está passando Por qualquer tribulação Por qualquer provação O Eterno está querendo mostrar O teu coração para você mesmo E que se aquela situação está sobre você É porque você é capaz de suplantá-la Então a aprovação É um aspecto que mostra a sua bandeira Que mostra a sua característica Que mostra quem você é Diante daquela aprovação É o primeiro aspecto Porque se a gente entende dessa forma A gente vai ver que o Eterno É algo que está formando o meu caráter Que está me aperfeiçoando Não alguém que quer me prejudicar Porque nós temos um aspecto de amor Quando Deus me abençoa Quando Deus me dá um bom recurso Quando Deus me dá um bom trabalho Quando Deus me dá um bom carro E a pessoa que não tem um bom trabalho Então quer dizer que Deus não a ama? A pessoa que não tem bons recursos Quer dizer que Deus não a ama? A pessoa que talvez não tem uma posição social Talvez que tem um trabalho simples Quer dizer que o Eterno não a ama? Os nossos aspectos As nossas referências de amor Para com Deus, para conosco É muito errônea É muito errônea Então quando você e eu Estamos passando por provações Deus está querendo te ensinar A quem você de fato está servindo A quem de fato o teu coração Está preparado para suplantar aquilo ou não? Aquilo ou não? Então nós precisamos enxergar As ações de Deus Como ações que estão moldando A minha vida para com Ele A minha forma de servi-lo A minha forma de amá-lo Esse é o intuito de provar Aí sim Eu entendo que se eu perdi um filho Por mais que a dor Por mais que machuque Por mais que haja o sentimento E Deus compreende esse sofrimento Eu preciso viver Eu preciso caminhar Se eu perdi a minha esposa Se eu perdi o meu esposo Se eu perdi o meu emprego Se eu perdi a minha segurança Por isso que eu falo Que nós precisamos aprender A viver o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E eu não tenho ausência de nada A presença de Deus me supre Por mais que eu tenha O sentimento da dor Por mais que eu tenha O sofrimento das dificuldades E quando nós estamos reprovados Na aprovação As situações, irmã Penha Vão se repetindo em nossas vidas E a gente não progride Na etapa posterior Porque Deus quer de fato Que aprendamos Se Deus quer ensinar algo a Roberto Olha só Deus quer ensinar o Roberto A algum aspecto Da vida espiritual do Roberto Se Deus coloca uma aprovação Na vida de Roberto E após essa aprovação O Roberto aprendeu Deus não repetirá Essa ação na vida de Roberto Vocês não tenham dúvida Mas se Roberto foi reprovado Nessa situação Aquelas provações Aqueles testes Eles se repetem Porque o intuito É o aprendizado O intuito Não é o seu sentimento De aceitar Ou não Aquele teste Mas o intuito É a tua aprovação E as ações E as ações vão se repetindo Irmão Alberto Porque nós estamos presos Nas nossas Nos nossos queixar Nos nossos reclamados Nos nossos sentimentos E nós não saímos Não conseguimos progredir Naquilo que o eterno tem pra nós Então o primeiro aprendizado Toda aprovação Tudo aquilo que nós vivenciamos Está diante de nós Porque o eterno nos proporcionou Para que saibamos quem somos Não para a condenação Não para a punição somente Mas que se você for reprovado Saiba que eu e você Temos um Deus que nos ama Que nos perdoa E que nós precisamos evoluir Esse é o primeiro aspecto O segundo Eu queria ler um texto com vocês Que está bem próximo aqui também Êxodo 22 Está até dentro da nossa paraxá Êxodo 22 Do verso 21 a 23 Diz assim O estrangeiro não afligirás Nem oprimirás Pois estrangeiros foste na terra do Egito A nenhuma viúva nem ófra afligireis Olha o verso Também Capítulo 23 Verso 9 Olha só 23 Verso 9 Também não oprimirás o estrangeiro Nem Não oprimirás o estrangeiro Vós conheceis o coração do estrangeiro Porque foste estrangeiro Na terra do Egito Engraçado Vamos Eu vou fazer uma pergunta a você E você vai me respondendo Israel foi estrangeiro no Egito? Foi Israel foi bem tratado no Egito? Sim A princípio sim Mas depois o que? Maltratado Escravizado E a escravidão não é dentro desse contexto que nós imaginamos Eram filhos que foram mortos Eram pessoas que eram maltratadas de forma injusta E de forma que nós nem conseguimos imaginar Israel sofreu no Egito? Sim, sofreu no Egito Mas após essa saída dessa escravidão O eterno pede para que quando Israel venha receber o estrangeiro Trate bem Sabe o que é que é o problema, Rutinha? E o que eu quero mostrar aqui nesse texto, Alberto? Nós justificamos aquilo que nós vivenciamos no passado Para nós realizarmos as coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia Por mais que Israel tenha sofrido injustiça Por mais que Israel tenha sido maltratado Por mais que Israel tenha sido prejudicado financeiramente Economicamente Pessoalmente Pela família Os filhos foram mortos Por mais que você tenha sofrido qualquer coisa na história da tua vida Nada justifica a má ação que você comete no dia de hoje Nós temos mania de culpar que nós somos ignorantes Porque meu pai era ignorante Nós temos mania de falar que Nós tratamos nossos filhos maus Porque meus pais me trataram mal Nós temos mania de olhar Tratar o cônjuge com arrogância Porque ele nos trata com arrogância Nós justificamos os comportamentos das outras pessoas Para justificar o nosso Ou justificamos aquilo que nós enfrentamos no passado Para justificar as nossas atitudes E a Torá nos ensina a fazer o contrário Vocês foram estrangeiros no Egito? Foram Foram maltratados? Foram Deixaram de dar alimento para vocês? Deixaram Usurparam de vocês? Usurparam Mas quando o estrangeiro estiver com vocês Não façam a mesma coisa Por isso que Exu nos ensina Se alguém te bater uma face Dê a outra Se alguém exigir você caminhar uma milha Caminhe duas Porque é o que a Torá ensina Então Dois aspectos Primeiro As provações da nossa vida Nos ensinam A sermos melhores E a ter o nosso caráter moldado É o eterno colocando-se a situação Para que vejamos Quem somos Às vezes eu falo assim Eu sou forte no serviço a Deus Eu sou forte em amar o Roberto E depois o Roberto faz uma coisa Que me entristece E eu deixo de amar o Roberto O que o eterno está querendo? Será que a sua palavra de amar o Roberto É verdadeira? De amar o Mateus É verdadeira? Ai, eu amo os irmãos da conheção Nós estávamos aqui Nós estávamos aqui semana passada E nem matou o Manain Né? Quão bom é e agradável Que os irmãos vivem a união Na hora da discussão Nós não queremos estar aqui Na hora do problema Nós não queremos compartilhar Os problemas uns dos outros Na hora das dificuldades Irmãos, nós não estamos acostumados A viver as lutas Que de fato nos unem Família é isso Pergunta meus pais Se eu Quantas vezes já desobedeci a eles E quanto mais eles me amaram Vocês que são pais Nós que somos filhos Por mais que os nossos pais Façam alguma coisa conosco Continuamos a amá-los Isso é amor Isso é família Então, enxergue o caráter A forma que Deus age em nossas vidas Para nos mudar E perceba Que nada justifica a sua atitude Não importa o que você vivenciou Eu sei que Aquilo que nós vivenciamos no passado Pode influenciar a nossa vida Talvez se você é uma pessoa arrogante Porque seu pai era arrogante Aprenda a buscar em oração a Deus Aprenda a ser uma pessoa melhor Aprenda Sai daquela vida de Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou ser assim Nós precisamos entender Que nós somos seres mutáveis Nós mudamos Nós nos socializamos E é assim com a vida É lindo quando eu vejo um filho Que viu o mau testemunho do pai E depois toma uma atitude diferente Toma uma atitude diferente Uma vez eu conversando com um rapaz E falava assim Eu odeio cigarro Meus pais fumaram a vida toda Que bom Era uma boa atitude É um exemplo pequeno Que é uma realidade As más atitudes Não querem dizer Que podem determinar o seu caráter Se determinar o seu caráter Mude Quantas vezes já sentei aqui Com algumas pessoas compartilhando Ah, porque meu pai era assim Eu aprendi ser assim Minha mãe era assim Eu aprendi ser assim Não, irmãos Se você aprendeu e era correto Pois bem, pratique mais Mas se não era, modifique Assim é a nossa vida E agora eu quero começar o nosso estudo E eu não vou denunciar Só para a Flavinha já Já olhou lá com os olhos Eu preciso encerrar o Shabbat Para a gente comer pucolé A Parashah Mispatim Aqui a Estela falou de louvor Eu gostei que o pastor Paulo Na última pregação Falou A gente tem mania De quando nós adentramos Dentro de uma congregação Como se a presença de Deus Fosse algo encarnado Ah, eu vou entrar na presença de Deus Eu vou louvar a Deus Para entrar na presença de Deus E Shabbat nos ensinou Que ele estaria conosco Até a consumação dos séculos Todos os dias A gente tem uma expressão de louvor Muito diferente Muito diferente Do que Yeshua tem Louvar a Deus de canção É uma das ferramentas Que expressam louvor É uma das ferramentas E eu posso te dizer Que se eu fosse colocar uma escala Ela ia estar entre as Menos importantes Vamos dizer assim Se você encontrar Yeshua louvando na Bíblia Você vai encontrar No máximo As três ou quatro vezes Não que o judeu Não tenha o costume De fazer isso Faz De forma contínua Mas louvor Se expressa No nosso cotidiano Louvar a Deus É com as nossas atitudes E é isso que eu quero mostrar Nessa paraxá Mispatim Porque nós falamos assim Que nós precisamos Amar o teu próximo Como a ti Mesmo O que é paraxá Mispatim? Só porque os irmãos Entendam Alguns irmãos que não estão Familiarizados Com a nossa congregação Todo shabat Todo sábado Nós estudamos Uma porção Dos cinco primeiros livros Da Bíblia Gênesis Êxodo Levítico Números De Deuteronômio Todo sábado E nós dividimos Em 54 partes De forma que Durante um período De um ano Eu consigo estudar Esses cinco livros Gênesis Êxodo Levítico Números De Deuteronômio Nós estudamos Neste shabat Que está se encerrando Agora A paraxá Mispatim Cada parte Cada paraxá Tem um nome O nome dessa paraxá É Mispatim Mispatim É uma palavra Que está no plural Do singular Mispat Que significa Juízo Juízo Para que você Entenda isso melhor Porque As pessoas Que são Não estão Muito acostumadas Com o nosso contexto Principalmente Os irmãos cristãos Acha que lei É como se fosse Um caminhão de japonês Todo mundo a mesma coisa Lei não é isso Para um judeu Lei Vem da palavra Que deriva Apontar para algo Instrução Você direcionar A tua vida Você caminhar A tua vida Significa Literalmente Instrução Significa Você ter uma diretriz Daquilo que você Quer caminhar Uma direção Na qual você Vai buscar Isso que significa Torá Torá não significa Lei Porque lei É algo que diz O que eu devo fazer E o que eu não devo fazer Quando você olha O livro de Gênesis Bereshit Você quase não encontra Lei nenhuma Quase não encontra Lei nenhuma Então para um judeu Torá é muito mais Do que lei Só que Quando você olha Torá E olha A forma jurídica Dela Os mandamentos jurídicos Dela Você vai ver Que ele está Subdividido Em três categorias Eu já falei isso Para a congregação Quem lembra? Três categorias Já falei umas Vinte vezes Para a congregação Três categorias Primeiro Mispat Mispat Juízo Juízo Mispat Segundo Eidot Que também é uma palavra Que está no plural Que significa Testemunhos São mandamentos Que Deus deu A nação de Israel Que representam Alguma Algo Da vivência Da nação de Israel Com o eterno Por exemplo O Shabat O Shabat é um testemunho Um outro exemplo A festa de Pessa A festa de Pessa É um mandamento Que é um testemunho Porque Deus Deu a festa Da Páscoa Quando a nação de Israel Saiu do Egito A festa de Tzucote De Tabernáculo É uma festa Que dentro Da prescrição Da Torá Ela está descrita Como Eidot Testemunho Porque Deus Mandou a nação de Israel Habitar em tendas Porque a nação de Israel Passou o deserto Durante 40 anos Dentro de Tendas Então o primeiro Tipo de mandamento Mispat Segundo Eidot Que é testemunhos E o terceiro Que é Rukim Rukim São mandamentos Que nós obedecemos Sem saber o significado Deles Por exemplo A carne de porco Nenhum judeu sabe Por que Deus fala O que deve comer E o que não deve comer O judeu obedece Por obediência Então existe Três tipos De leis Dentro da Torá A lei de Mispat Que eu vou falar O que é Logo depois A lei de testemunhos Que são vários Mandamentos Que Deus deu Como testemunho A brit milah É uma A circuncisão É uma E a lei Do Rukim Que são mandamentos Que nós não sabemos Por que Deus nos deu É chamado De mandamentos Supra racionais Está acima Da compreensão Do homem E o mandamento Mispat Mispat São mandamentos Que se referem Ao meu relacionamento Com o meu semelhante Com a minha vida No coletivo Tudo que você olhar Na Torá Ela vai abranger O aspecto Da sua vida A vida conjugal A sua relação comercial A sua vida Como pai A sua vida Como filho A sua vida Como marido A sua vida Como comerciante A sua vida Como funcionário Como empregador Tudo A Torá Abrange a sua vida Em todos os aspectos Se você pegar Você vai aprender A analisar a Torá E é o que Mais nós temos ensinado Aqui nessa congregação Olhar a Torá Dentro do aspecto Espiritual dela Dentro do sentido Da essência Do mandamento Não olhar só A forma do mandamento Mas olhar a essência Você sabia que O desastre De Brumadinho Que nós estamos Vendo agora Se obedecesse Os mandamentos Da Torá Nunca teria ocorrido A Torá fala Do desastre De Brumadinho Aonde Francisco? Não fala lá Se você tiver Uma barragem E essa barragem Estiver E tiver pessoas Perto A Torá Não vai dizer isso Mas o princípio Do mandamento Serve para Brumadinho Serve para Mariana Serve para os desastres naturais Que nós encontramos No nosso mundo todo Serve para Você sabia que a Torá Fala do homem Que anda embriagado E dirige? Aonde Francisco Que fala isso? Quando tiver dirige Nem existia carro Naquela época O princípio Do mandamento existe Não existe a forma Que nós Estamos vivendo hoje Mas o princípio existe Você quer ver o princípio? Vai comigo Em êxodo capítulo Deixa eu ver Onde está aqui Êxodo capítulo 21 Olha aqui Para que você entenda Sobre a questão De Brumadinho Para que você entenda melhor Êxodo 21 E é isso, irmãos Que eu quero ensinar O que é mispat Presta atenção aqui Mispatim está no plural Juízos Mispat É juízo Que são leis Que se referem Ao meu relacionamento Com o meu próximo O que é mispat E sendo bem rápido São várias leis Que delimitam Aquilo que eu posso ser Para com o meu semelhante E aquilo que eu não posso ser Para com o meu semelhante E olha Presta atenção Isso não é facultativo Não é facultativo Se é facultativo Você dá toda a razão Para o que a Vale fez Não é facultativo Porque se é facultativo Você deixa de cumprir a justiça Quando você assim não faz Quando você cumpre uma lei É porque você entende Que aquela lei está estabelecida Em favor do teu semelhante E você faz o justiça Você cumpre ela Olha aqui em Êxodo 21 28, 29 Olha aqui Êxodo 21, 28, 29 Se um boi chifrar um homem Ou uma mulher E isso lhe causar a morte O boi será apredejado E a sua carne não se comerá Mas o dono do boi será absorvido Se porém o boi costumava chifrar E o seu dono tendo sido alertado disso Não o prendeu E o boi matar homem ou mulher Será apredejado E também o seu dono será morto Aqui está a legislação de Brumadinho Francisco, você falou de boi Irmãos, olha o princípio Você acha que a Torá Ia abranger todos os aspectos? Da forma não Mas do princípio sim Qual que é o princípio? Se eu tenho um boi E eu sei que aquele boi Gera risco ao terceiro Ao meu próximo Eu não posso ter esse boi Ou então eu tenho que ter Toda uma forma de maneira Que esse boi jamais Prejudique o meu semelhante Porque se prejudicar A responsabilidade é de quem? Minha Continue lendo Para você ver qual é a responsabilidade do outro Continue lendo Se lhe for imposto resgate Então dará como resgate Da sua vida Tudo o que lhe for exigido Quer tenha chifrado um menino Quer tenha chifrado uma menina Conforme esse ditatuto Será feito Se o boi chifrar E aí ele vai comentando A responsabilidade A responsabilidade do dono do boi Sabendo que o boi era violento Era de ou eliminar aquele animal Ou ele criar todas as normas de segurança De maneira que jamais esse boi Venha prejudicar o seu semelhante E aí é Brumadinho Se a empresa que Colocou aquela situação Soubesse desse princípio Que em nenhum momento Por mais que houvesse 0,1% de risco Ela não pode deixar A vida Inferior aos bens materiais E aos bens econômicos É o que diz a Torá Ela jamais teria acontecido Desastre de Brumadinho É o que a Torá ensina O princípio está aqui Irmãos O princípio está estabelecido Na Torá Um exemplo Uma pessoa que Bebe ao dirigir Ela está incorrendo No mesmo risco do boi Ela sabe Que ela está Fugindo na sua normalidade E ela está causando O risco A vida de Terceiros Esse é o princípio da Torá Esse é o princípio da Torá Você quer ver um outro exemplo Mais claro disso? Vai em Deuteronômio capítulo 28 Deuteronômio capítulo 22 Desculpa Capítulo 22 Verso 8 Quando construíres uma casa nova Farás um parapeito ao redor do terraço Para que não traga sangue sobre a tua casa Se alguém Deuteronômio 22.8 Deuteronômio 22.8 Quando construíres uma casa nova Farás um parapeito ao redor da casa Para que não traga sangue sobre a sua cabeça Se alguém cair Dela Sangue sobre a sua responsabilidade De uma casa A Torá Determina Ela está abrangendo Se você construir um terraço Você faça um cercado De maneira Que se uma criança Ou uma pessoa Cair daquela casa Você não seja responsável Por aquela vida Esse é o sentido O sentido Espiritual E aqui irmãos Por isso que eu iniciei o texto Falando O segundo maior mandamento É amar o teu próximo Como a ti Isso representa Como amar o teu próximo Como a ti mesmo É você ver todos os aspectos Que podem influenciar De forma negativa A vida do teu irmão E você Cumprir aquilo Que a palavra diz Para que você faça Isso é mispate Isso é fazer juízo Isso é fazer justiça Isso é fazer justiça Vamos dar um exemplo Quem já ouviu O meu ensino aqui Sobre o dízimo? Acho que algumas pessoas Já ouviram, né? Uma vez Diversas vezes Quando você vai na internet Não sei quem participa De grupos Teológicos Eu de vez em quando Eu recebo convite De um ou outro E eu acabo ouvindo Eu não sou muito de participar Mas eu acabo ouvindo, né? E a maioria das pessoas Tendem a achar Que dízimo É uma coisa das igrejas Para ganhar dinheiro É lógico que existem Maus exemplos, né? Maus testemunhos Sobre o dízimo, né? Mas a essência A essência do dízimo Ela é totalmente bíblica Presta atenção no que eu estou falando A essência do dízimo É totalmente bíblica Por que ela é totalmente bíblica? Porque o intuito do dízimo O intuito do dízimo É sustentar algo Sustentar algo Estabelecido pelo eterno Estabelecido pelo eterno E aí Incorre o contexto De fazer justiça Quer ver um exemplo mais claro? Vai comigo em Êxodo 23 Está dentro da nossa paraxá Êxodo 23 Olha o verso 10 Seis anos Um período de descanso da terra A terra precisa descansar A terra precisa descansar Então existia Seis anos de trabalho da terra Igual os seis dias Que nós temos na semana E o sétimo ano da terra Ela tinha que descansar Era chamado do ano de Shemitah Shemitah É o ano de descanso da terra Ela ficava durante o sétimo ano Toda sem a pessoa Arar a terra E fazer um novo plantio Só no oitavo ano Que ele poderia fazer isso novamente Só que o intuito do sétimo ano Quando você olha aqui É o que? E deixarás descansar a terra Verso 11 Para que possa comer quem? Os pobres do teu povo Deixa eu te fazer uma pergunta Se uma pessoa tinha uma terra E tinha um plantio Se chegasse o sétimo ano E ela continuasse a produzir E vender Ela estaria cumprindo com esse princípio? Não O que ela deixaria de fazer? Ela estaria deixando de cumprir a justiça Porque a terra pertence Embora ela seja a proprietária jurídica Mas ela pertence a Hashem E Hashem estabeleceu Que essa terra Uma parte era para seu sustento Para sua vida Mas uma parte dela É para o sustento do teu semelhante Aí eu te faço a pergunta O que é o seu dinheiro? Se não a terra Que o eterno está estabelecendo Se não a terra Que o eterno está estabelecendo É lógico que o dízimo Não é só para uma congregação O dízimo é para ajuda social O dízimo é para o pobre Para o necessitado Esse é o princípio do dízimo É lógico que é para sustentar também Aqui nós temos Você está usufruindo do ar-condicionado De uma luz bonita Você tem um ser fetorá aqui Você tem pessoas que tem que cuidar Da congregação Alguém que faz a limpeza Tudo isso tem um custo Tudo isso tem um custo Mas o princípio do mandamento do dízimo É você dar É você doar Porque você está auxiliando O teu semelhante E quando você retém Aquilo que não te pertence Você deixa de cumprir a justiça Você deixa de fazer aquilo que é correto As pessoas perguntam assim Poxa, mas eu tenho um problema no meu trabalho Não que se você cumprir essas coisas Você não vai ter, tá? Eu não tenho tanta prosperidade na minha vida Eu não tenho tanta prosperidade na minha empresa E a sua ação social E você entender que a sua empresa Ela não é o seu recurso Exclusivamente para a sua empresa E para a tua vida E você entender que Irmãos Entenda o sentido da Torá Entenda o princípio Quando nós estamos falando de recurso Eu estou falando muito mais E o teu dom? O teu dom de oração O teu dom de oração não é só para ti É para o teu semelhante E o teu dom De você ter habilidade De aconselhar as pessoas Não é só para a tua família É para o teu semelhante O que é o princípio? O princípio é aquilo Que o Eterno te deu Que o Eterno te abençoou Você não pode usufruir só para si Mas você tem que repartir Para com o pobre O necessitado E com a viúva Isso é fazer juízo Isso é fazer justiça Quando nós falamos a palavra Em português Ela possui a semelhança Não possui? Como que é Juízo? E quando eu compro o juízo Eu estou praticando o que? Justiça A pessoa que pratica a justiça Ela é o que? Justo Não é isso? Então vamos lá Juízo Eu pratico a justiça Né? E a pessoa que pratica a justiça Ela é? São palavras que se assemelham muito Sim Possui a mesma raiz etimológica O justo é aquele que pratica a justiça A justiça é a consequência Da prática do juízo No hebraico Isso é mais evidente ainda No hebraico Quando você pega as letras Justiça em hebraico É tzedek Justiça em hebraico É tzedek O fato de você praticar a justiça Chama de tzedakah Que é ação social Olha a semelhança das palavras Tzedek Tzedakah Ação social E aquele que pratica a justiça Que faz a tzedakah Ele é chamado de tzedik Justo Está vendo a semelhança das palavras? E quando você No hebraico não existe vogal Só consoante As consoantes são as mesmas As mesmas Tzedik É aquele que pratica a justiça E ele realiza a tzedakah Nós estamos fazendo a tzedakah Aqui hoje Se nós queremos de fato adorar Hashem A adoração de Hashem Expressa em cumprir a sua justiça Se nós queremos ser justos Expressa em cumprir a sua justiça Não existe justiça Quer o cristiano O cristianismo queira Quer o cristianismo não queira Sem atorar Não existe Fabrício Fabrício por exemplo É dono de uma empresa Quantas vidas O Fabrício pode ajudar Além da família dele Com essa empresa? Quantas vidas Que eu posso auxiliar Com o meu recurso financeiro Sem ser a minha vida? Porque irmão Se você não entendeu o princípio Você pode vir aqui E falar assim Ah, mas Francisco está inventando Coisas da cabeça dele Você acha que o Eterno Ia colocar aqui na Torá Ó, aquele que é bancário Que recebe 10 mil reais Ele tem que dar 10% Do seu dismo para a pessoa Aquele que é enfermeiro Que recebe 15 mil reais Esse enfermeiro Não O Eterno vai colocar um mandamento Onde você vai buscar o princípio O princípio era No período da época Da Torá Estava sendo escrita Foi estabelecida O que predominava Era o conceito agrícola Aquele que é dono de uma terra Aquele que tem um recurso E ele usufrui só para si Esse não está cumprindo a justiça Resumindo Isso é o que Yeshua ensina Exclusivamente é o que Yeshua nos ensina Amar ao próximo como a ti mesmo É você E olha o que eu estava esquecendo de falar E grava isso Grava isso Você sabe por que Que Agel Vai lá em Agel para mim Deixa eu ver só o texto aqui Vai lá Agel Profeta Agel Deixa eu só ver o texto Que me veio na cabeça Isso agora Deixa eu só encontrar onde está aqui Irmãos Não, não, não Estou querendo Achar o Olha só que interessante Olha o verso 2 Do capítulo 1 Assim diz o Senhor dos Exércitos Esse é o meu povo Este povo diz Não veio ainda o tempo O tempo que a casa do Senhor Deve ser edificada Veio, pois, a palavra do Senhor Por intermédio do profeta Zil Dizendo É para vós Tempo de habitat Nas vossas casas Bem acabadas Enquanto essa casa Fica deserta Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos Aplicai os vossos corações Aos vossos caminhos Cmai muitos E recolheis pouco Comeis, mas nada Vos saciais Vestivos, mas ninguém se aquece O que recebe Seu salário Recebe Para pô-lo no saco furado Assim diz o Senhor dos Exércitos Aplicai os vossos corações Aos vossos caminhos Subi ao monte Trazei madeira Edificai a casa Para que dela Agrade E seja glorificado Diz o Senhor Esperaste-o muito Eis que veio a ser pouco Esse pouco Quanto você este para casa E eu dissipei com um assopro Por que? Diz o Senhor dos Exércitos Por causa da minha casa Que está deserta Enquanto cada um de vós Se ocupa com a sua própria casa Por isso retenho os céus E ovário E a terra E os seus frutos E fiz vir a terra Vir a seca Sobre a terra E sobre os montes Sobre o trigo E sobre o vinho Sobre o azeite E sobre a terra Como também Sobre os homens Sobre os animais E sobre o trabalho Das vossas mãos Aí ele cita aqui Que estão roubando O alvo eterno Por que que roubar Por que que o profeta Por que que o profeta Azeu estava fazendo isso A nação de Israel Tinha sido levada ao cativeiro O templo Lá em Jerusalém Tinha sido destruído E chegou o tempo De restaurar Para a nação de Israel Que voltasse para Jerusalém E restaurasse O Beit Hamikadash O templo em Jerusalém E o profeta Azeu Usa a palavra ladrão Por que esse conceito? Por que É essa questão De usurpar De tirar algo Porque para a Torá Quando a Torá Te diz Para que você faça algo Que você não faz Aquilo não lhe pertence mais Você está usurpando Você está tomando De alguém Algo Que não pertence a você Mas pertence a ele E você está usurpando Você somente foi um canal Que o eterno usou Para que aquela benção Chegasse àquela terceira pessoa E quando você usurpa Você está tirando do outro Aquilo que é direito De quem? Dele E você foge da Justiça Isso quer dizer que Vamos De forma mais literária Se eu estava no ano De Shemitah Ou seja Seis anos De trabalho Eu estava ali Arando a minha terra Plantando Semeando No segundo ano Arava a minha terra Plantava Semeava No terceiro ano E assim ia No quarto ano E assim ia Sustentava a minha casa Ajudava um pouco A minha família E ajudava E tirava Chegava no sétimo ano Ao invés de eu dar O descanso da terra Porque o eterno ordenou Para que o pobre Fosse necessitado Eu tirava para mim Eu tirava para mim Você estava usurpando O direito do teu Semelhante Esse é o princípio Então se nós queremos Aprender de fato A viver Mishpatim Se você quer a benção Do eterno na tua vida Eu estou falando De financeiro irmão Estou falando De coisas mais importantes Estou falando Nem da congregação Vocês me conhecem Aqui muito bem Sobre isso Mas estou falando Sobre o nosso aspecto Para com o semelhante De ser da cá Não é uma ajudinha Boa Maravilhosa Eu sou bonzinho Eu sou legal É uma obrigação Tem que fazer parte Da minha e da sua essência Ajudar o semelhante Não tem que ser algo esporádico Tem que ser algo cotidiano Em nossas vidas Se você só para Para ajudar o teu semelhante Lá no final de ano Porque chegou o período de Natal E aí a propaganda Te aconselha Você fazer E esquece A nossa vida De ajuda social Tem que ser constante Constante É olhar o meu vizinho Do lado E descobrir Se meu Uma vez Uma irmã chegou aqui Para mim E falou Seu Francisco Eu estou Precisando ajudar O meu semelhante E eu preciso ajudar A congregação Pelo amor de Deus Irmãos Vamos tirar o recurso Da congregação Que não Mas eu sei que o eterno É o eterno Mas eu cheguei Minha irmã Dá ao seu vizinho O que ele precisa Ajude o seu vizinho A congregação Consegue se manter O eterno É aquele que é por nós Sabe quanto nós temos Na conta da nossa congregação? Chutem As pessoas acham Que a gente é rico Nós temos 3 mil reais Na conta da nossa congregação Sabe quanto é o nosso aluguel? 3 mil e 500 3 mil reais Na conta da nossa congregação Pergunta a Manel Se eu fico fazendo apelo Aqui para vocês Para vocês colocarem Dizmo Oferta Isso é o menor Eu não estou preocupado Se um dia nós vamos comprar Isso aqui Se isso aqui vai ser nosso Se isso aqui não é nosso Eu estou preocupado Que nós precisamos ajudar a vida Na nossa cotidiana Na nossa família Em nossa casa Nós precisamos amar o eterno Nós precisamos cuidar do outro Nós precisamos orar um pelo outro Nós precisamos orar pela liderança dessa casa Precisamos amar o nosso semelhante Precisamos viver em amor com o nosso próximo Nós não falamos um com os outros Tem irmãos que não falam com o outro Tem pais que não conversam com filhos Tem maridos que não falam com as esposas E Yeshua nos fala que quando nós Formos adorá-lo Que nós deixemos as coisas espirituais De lado neste momento E primeiro acertemos as coisas materiais Desse relacionamento Deixe a sua oferta no altar Vai reconcilia-te com o teu próximo Depois vem e oferece o teu sacrifício Esse é o princípio Desperta para te ser da casa Nós estamos aqui Prepare o caminho Prepare o caminho O que é preparar o caminho do Senhor? Preparar o caminho do Senhor É entender que esse Senhor há de vir Há de voltar para estabelecer o reino de Deus Nessa terra Onde todas as coisas Que ocorrerão para o bem Daqueles que amam a Deus E que nós amaremos um ao outro E viveremos um para o outro Por que nós não comecemos desde já? Preparar o caminho do Senhor É antecipar o seu reino Antes que esse reino venha Isso que é preparar o caminho do Senhor Isso que é preparar o caminho do Senhor É preparar o reino Para que o reino venha E preparar o reino É nós vivermos de acordo com ele Bispat Significa juízo Significa exercer para o meu semelhante Aquilo que é direito dele E é o meu dever Aquilo que é direito dele Para comigo E é direito meu Para com ele Isso é mispat Isso é juízo Isso é estudar a Torá Se nós queremos de fato Você vê cada vez o nosso Messias Yeshua Esse é o caminho O caminho é servir a Deus É lutar É não desistir É ter compromisso É ter disciplina É nós aprendermos a orar um pelo outro Quanto que nós pagamos o preço da oração, irmãos? Nós temos Deus Igual aquele psicólogo, né? Né, né? Que é aquele divã Que a gente Ah, quando está com problema Eu vou lá, vou buscar Deus em oração Deus é um relacionamento Que nós precisamos ter todos os dias Todos os dias Todos os dias nas orações E todos nós aqui Pecamos na oração Pecamos em colocar a vida do outro Quantos de vocês sabem qual que é a lista de oração da congregação? Não é a responsabilidade sua? É dos líderes? Eu não penso dessa forma Quantos de nós sabemos da lista da congregação, de oração da congregação? Quantos de nós sabemos qual é a necessidade do meu próximo aqui? Quantas vezes você já perguntou se você está bem? Você está precisando de alguma ajuda? Olha, nós temos irmãos aqui Irmãos aqui Que vêm Que andam sete quilômetros A pé para estar aqui na congregação E gente que mora do lado não dá uma carona Às vezes Não é porque a pessoa também não fala Mas você também não pergunta Você também não Não demonstra nenhum interesse Porque ninguém vai ter coragem de chegar e falar assim Rotinha, eu estou sem dinheiro E vim a pé Você tem coragem de falar? Eu não tenho Eu não teria Eu não sei se fosse alguém que chegasse para mim e me perguntasse Você está bem, Francisco? Ah, não, eu não estou bem Estou passando dificuldade financeira Hoje tive que vir a pé na congregação Nós não nos preocupamos Esse dia tinha um jovem ali que veio nos visitar Ficou dez minutos sem ninguém e ia falar um ar com ele Irmãos, que amor que nós estamos demonstrando O que nós precisamos aprender a ser? Miss Patty É fazer aquilo que é direito do outro E é dever meu Meu e seu Tzedakah Muito bom Vamos fazer todo o Shabbat Que pudermos Já estamos fazendo O Roberto conseguiu um contato Para a gente ajudar o hospital Então precisamos fazer Mas isso é só Uma coisa Congregacional Mas que a gente precisa refletir No nosso individual Então o estudo dessa paraxá Miss Patty Amo teu próximo como a ti mesmo Viva por ele Pense por ele Ore por ele Ajuda-o Porque você é um canal de bênção Na mão de Hashem Para abençoar o teu semelhante E quando nós somos esse canal De fato Nós somos mais do que abençoados Por isso que a palavra diz Que mais bem-aventurada a coisa é dar Do que receber Oi Amém Amém Como que é? Efésios? Vamos ler juntos Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe fazendo com que as mãos Fazendo com as mãos o que é bom Para que tenham que repartir Com o necessitado Para que tenha que repartir Então você trabalhe Trabalhe espiritualmente Trabalhe fisicamente Para que você tenha o que repartir Tanto no âmbito espiritual Quanto no âmbito físico Que o eterno Vamos ficar de pé Que o eterno nos abençoe O Robertinho vai encerrar o Shabbat Depois ele vai abençoar as nossas vidas Juntos Estamos aqui para dizer sempre Razak, Razak Venite, Razak Força E que sejamos sempre fortalecidos Música 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 Música